Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um show de artesanato, uma enciclopédia de lindas cestinhas artesanais decoradas. Vem comigo, tá bom? E nos ajude interagindo neste vídeo até o final dele, fazendo as três coisas que ajudam o nosso canal a alcançar mais pessoas, tá bom? Curtindo, comentando e compartilhando assim que acabar este vídeo. Muito obrigado a todos os inscritos do canal que terem nos ajudado até hoje, pessoal. Muito obrigado, mas vocês que assistem nossos vídeos, vocês gostam do nosso canal, mas não tomam o desistão de fazer inscrição e nos ajude, pessoal. E se inscreve aqui no canal, tá bom? E curta este vídeo até o final, porque eu vou ficando por aqui, tá bom? Fica com Deus. Até a próxima. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.